Ó, oitavada e a notinha Mi. Então nós vamos fazer esse seguinte ritmo aqui, ó. Um, e o dois é só a mão direita. Dois, três, as duas juntas. Três, e o quatro só a mão direita. Então vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Pegou? Vamos agora aprender a segunda notinha que você vai, mão esquerda aqui, na quarta tecla branca. Ó, a nota Fá. Mão direita você vai procurar também aqui a quarta notinha branca, que é a Fá também. E esse dedinho vai sempre pular uma tecla. Ó, então você vai ter esse som aqui, ó. Um, dois, três, quatro, ok? Vamos agora pra terceira nota que você vai aprender nesse vídeo. Quinta tecla branca aqui na mão esquerda. Vai fazer a mesma coisa aqui na mão direita. Quinta tecla branca e vai pular novamente uma tecla, ó. Vai aprender esse mesmo ritmo. Um, dois, três, quatro. Sempre o ritmo você vai fazer desse formato. A primeira vez do toque são as duas mãos. A segunda vez só a mão direita. Quarta, terceira vez as duas juntas. Quarta. Agora vamos aprender a começar a tocar a música. Bendito seja o cordeiro Que parou aqui e vem pra quinta tecla, que é Sol. Que na cruz por nós padeci. Voltou aqui pro Dó, novamente. Bendito seja o seu sangue Que volta pra cá. Na cruz por ele Então, tenta já começar a praticar esses acordes no formato do vídeo que eu estou passando pra você. Faz uma coisa de cada vez. Aprende o primeiro ritmo, ó. Um, dois, três, quatro. Vai praticando esse ritmo simples primeiro nos três formatos de acordes. Primeira tecla branca Quarta tecla branca E quinta tecla branca, ok? No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a essa aula, mas eu quero que vocês coloquem aí nos comentários.